Pessoal, dessa vez o fabricante é de conjuntos e de vestido longo. Olha a quantidade de modelos variados que você encontra nesse fabricante aqui no térreo do Caldrão da Juta. Tem no tecido dona, tem no viscolinho e tem muita cor variada para vocês. E a gente vai começar por esse conjuntinho aqui de cropped mais a saia longa, muito bacana, no tecido viscolinho. Amigo, é por tamanho? M e G. Todos eles? Olha que legal pessoal, todos os modelinhos do tamanho M e G. Desse modelinho, por exemplo, de conjunto, por apenas R$60,00 em dois tamanhos. As cores são essas aqui? E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem no pink, tem no verde, tem no azul petróleo que está bem bacana, tem no lilás, tem fúcsia, tem no coralzinho aqui também muito bacana. Tem também os modelinhos assim, ó, de vestido longo, de amarrar ali em cima, com o bojo também, tá? De vestido longo, por apenas R$60,00. Essas cores? E com muitos... Tamanho M e G também, tá pessoal? E tem muito fundo bacana pra vocês, ó. Tem no areia, tem no pink, tem no fúcsia, tem no azul marinho que está bem bacana. Muita cor bacana pra vocês nesse fabricante. Desse modelinho de vestido longo, noviscolinho, tamanho MG também? Tamanho MG também, por apenas R$58,00. Olha que bacana, deixa eu mostrar aqui pra vocês, no detalhe, o bojo. Mais um modelo muito bacana e com muita cor variada também, tá? Desse modelinho também, por R$58,00, tem um detalhezinho aqui, ó, do botãozinho forrado, na mesma cor do tecido, tá? Com bojo também e grade pra vocês, tá? Agora, mais um modelinho aqui, ó, com preço muito bom, por apenas R$55,00, com bojo também, de amarrar. Tem o detalhe aqui, ó, da fenda no meio do bojo. As cores dele tem? Esses dois. Perfeito, pessoal, e olha a quantidade. Aqui, ó, é o M, não, aqui é o G. Aqui é o G, tem no pink, tem no azul claro, tem verde, tem fúcsia, tem no laranja também, verde de água, muito bacana. E no M também, tá? A mesma coisa, ó. Muita cor bacana pra vocês. Tem até aqui, ó, no areia, e tá vendendo bastante. Mais um modelinho aqui, ó, dessa fez de macacão, com o detalhezinho também do botãozinho forrado, com bojo também, né? Tamanho M e G pra vocês, no tecido Duna. Desculpa, esse? Por R$60,00. Esse por R$60,00, olha que bacana, o macacão. E também o modelinho tecido novo escolhinho, com pipoquinha. O detalhe aqui, ó, do lastex, embaixo do bojo. Este do longo, com pipoquinha. E a mesma coisa, pessoal, muita cor variada. É nesse fabricante. Preço bom e variedade em modelos, tá? Banca 231 e 232 aqui no quadrão da junta. Reina Fashion, a minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 20 peças. 20 peças? Faz correios? Olha que legal, pessoal. Entrega nos ônibus e nos correios pra vocês, tá? Então já entra em contato com ele lá pro WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que viveu aqui no Conectado do Brás. E também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que eles vão postando. Mas o contato é muito bacana, que o Conectado do Brás achou pra vocês. Aqui no Conectado da Juta. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Conectado do Brás. Meu nome é Alexandre e eu te mostro os melhores fornecedores desse universo de compras. Hoje a gente tá aqui no Caldeirão da Juta. E a gente vai lá dentro procurar muito contato bacana pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nada que eu posto por aqui. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, mais um fabricante muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó, um fornecedor de shorts na alfaiataria e no linho. É isso? E no linho. Olha que bacana. Tem shortinho com cinto, tem short saia também. Tem modelinho também, ó, de vestidinho. Muito bacana. E a gente vai começar perguntando o preço deles. No tecido do Duna, ele é por tamanho, amigo? Tamanho único. Tamanho único. Pessoal, no tamanho único, por quanto? 38 reais. Pessoal, preço muito bom pra vocês. Tem o babadinho aqui no bojo. Tem também os modelinhos, assim, ó, de cropped no tecido do Duna também, né? Por quanto, ele? 23 reais o de manga curta e o de manga longa? 25 reais o de manga longa. Tem o detalhezinho, ó, do botãozinho forrado. Muito bacana. Tem mais cores dele? Tem, tem tantas cores dele, né? Perfeito. E do short saia de quanto, amigo? 30 reais. Ela é por tamanho? É. Olha que legal, pessoal. PMG? Que legal. P, M e G. E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem no verde de água, tem no laranja, tem no bordô, tem no azul clarinho, tem no pretróleo, tem no preto também, que não pode faltar aí no seu estoque, né? Tem também assim, ó, shortinho com cinto, na mesma cor do tecido. Por quanto, amigo? Pessoal, por apenas 35 reais. Por tamanho? PMG também, tá? Desse de linho? 28 reais? Ó, que legal, pessoal. 28 reais PMG também, tá? Mais modelinhos do outro lado, tem? Opa, vamos lá. Vamos mostrar também, ó, pra vocês, calça na alfaiataria, né, amigo? Na alfaiataria, com cinto também, na mesma cor do tecido. Por quanto a calça? 45 reais, preço muito bom. Do modelinho de vestidinho, ó, mais cores pra você aqui. São as cores aqui? Ah, ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Tem lilás, tem no branco, tem no pink, verde, verde bandeira, tem preto também. Preto que não pode faltar. Tem também assim, ó, mais um modelinho de macaquinho, manga curta, de amarrar aqui na cintura. Por quanto é esse, amigo? Pessoal, por apenas 45 reais, no tecido do Duna, tamanho único ele, né? Tamanho único. Mais cores dele tem aqui? Essas duas aqui? Olha que legal. Muito bacana esses fabricantes, que tem muita cor variada pra vocês, não é mesmo? Então já deixa o seu like, fala o que você tá achando do vídeo. E olha a quantidade de cores que a gente encontra aqui. Muito bacana. Tem também manguinha longa. Do mangalonga conta, amigo? Pessoal, por apenas 45 reais, manga longa. Essas cores? E a mesma coisa, tá? Tem muita cor variada pra vocês. Mais um fabricante aqui dentro do Caldeirão da Juta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Box 336, 337 e tem os dois lá do outro lado, né? Deixa eu mostrar mais esse cartãozinho pra você. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele marca confecções. Mais um fabricante aí pra você ter na sua lista de fornecedores. Amigo, entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 15 peças. 15 peças? Faz correios? Olha que bacana, pessoal. Envia nos ônibus e nos correios a partir de 15 peças, tá bom? Então já entra em contato com eles lá pro WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que veio aqui no Conectado Brás. Ele também segue eles lá no Instagram, pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana, que o Conectado Brás achou pra vocês aqui no Caldeirão da Juta. Agora a box 161 e 162, aqui no Caldeirão da Juta. Olha que bacana aqui, ó. Os modelinhos de lastex. Tem modelinho de conjunto, tem modelinho de vestido também. E muitos outros modelinhos também, ó. De cropped. Tem saia também, ó. Olha que legal. Toda trabalhada no lastex. Muito bacana. Tem cropped no ninho. E a gente vai apontar o preço desse monte de modelo variado. Aqui pra ela. E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Vamos começar por esses conjuntinhos aqui. De cropped, mais a saia. De quanto, amiga? 45. 45. É no tecido do Duna, né? No tecido do Duna, é por tamanho? Não. Tamanho único. Ó, que legal, pessoal. 45 reais no tamanho único. E essas coisas aqui. E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem no azul, tem no pink, tem no fúcsia, tem no laranja também. Que tá... Olha que legal também. Ela tá mostrando aqui pra gente, ó. O verde neon também. Que tá uma graça. Com preço muito bom. Amiga, e os fósseis dele você já tem já lá no Instagram? Olha que legal, pessoal. E as fósseis desse monte de modelo variado, você encontra lá no Instagram pra revender. Seja pelo WhatsApp ou na sua loja física mesmo. E o vestidinho de quanto, amiga? 45. 45 reais. Muito bacana. Tem uma cordinha pra ajustar no bolso. E desse cropped, você pode usar ele de duas formas, tá? Amarrado assim como o lacinho. Ou então assim, ó. Enrolando e com uma alça única. Ótima ideia, viu, amiga? Ficou bem bacana. Continuando aqui, ó. Mais modelinhos de cropped. E de quanto cropped, amiga? 20 reais. Em que tecido ele? No crepe? Olha que legal, pessoal. 20 reais no crepe. Tem bojo, tá bom? Muito bacana. O de linho, quanto? 20 reais também? Olha que legal, pessoal. Cropped no linho com a correntinha dourada. Por apenas 20 reais. Preço muito bom pra vocês. Mesmo cropped, mas é diferente. Somente aqui, ó. A amarração. Muito bacana. E tem muita cor também pra vocês, tá? Decidinho. A correntinha também tem mais cores. Muito bacana. Mais um fabricante de modelinhos de conjunto. Tem cropped. Muito modelo variado. E com fotos lá no Instagram pra vocês, tá? True Colors. Entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 300 reais. 300 reais. 300 reais? Olha que legal, pessoal. Ela entrega nos ônibus pra vocês a partir de 300 reais. Faz correios? Sim, também. Então também faz? Olha que legal, pessoal. Encontramos mais um fabricante que envia nos ônibus e nos correios pra vocês a partir de 300 reais, tá bom? Então já entra em contato com ela lá pro WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que veio aqui no Conectado Brás e também segue ela lá no Instagram. Pra não perder nada que ela vai postando. Mais um contato muito bacana que o Conectado Brás achou pra vocês aqui no térreo do Caldeirão da Juta. Pessoal, mais um fabricante muito bacana pra vocês aqui dentro do Caldeirão da Juta. Dessa vez a gente tá aqui no box 148 e 149 mostrando muito modelinho bacana pra vocês, ó. Já vi vestido longo, olha quanta bacana, com bojo, tem uma fenda aqui do lado no tecido viscolinho, tem uma fenda também aqui na perna, olha que legal. Muito bacana aqui a estampa. Amigo, é de quanto vestidinho? 50 reais? Tamanho único? MG? Olha que legal, pessoal. Por apenas 50 reais e tem tamanho M e G pra vocês, tá? E também assim, ó, conjuntinho no tecido duna de crópede, mais a sainha. É uma saia, né? É uma saia. Por quanto conjunto, amigo? 50 reais também? MG também? Olha que legal, pessoal. 50 reais, MG, essas aqui? E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem verde de água, tem lilás, tem pink, laranja, preto, vermelho, branco. Muita cor variada. Pra você que quer repor aí o seu estoque, é um excelente fornecedor com muito modelo bacana. E também assim, ó, modelos de macaquinho. Já vi que tem bojo também. Por quanto desse, amigo? Pessoal, pra apenas 40 reais. Preço muito bom pra vocês. São essas cores aqui? São essas aqui? Deixa eu mostrar pra vocês as cores desse macaquinho. Olha como tá bacana aqui as cores e a quantidade que você encontra nesse fabricante, né? Tem no areia aqui, tá vendendo bastante. Tem no preto também, que não pode faltar. Tem mais um modelinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. De vestidinho, esse branco aqui é o mesmo desses outros dois aqui, tá? Muito bacana. No tecido Duna também. Por tamanho também? 40 reais. 40 reais no tamanho único. Mais cores dele, tá fácil aqui pra gente mostrar? Essas aqui. Perfeito. Olha a quantidade de cores. Perfeito. E ele já tá me falando que vai chegar a reposição das cores, tá bom, pessoal? Tem no verde, tem no preto, tem no branco também, que tá muito bonito. Deixa eu mostrar ele no branco ali pra vocês, ó. Olha que bacana. Muito estiloso. Esse modelo de vestidinho. Com preço muito bom também. Por apenas 40 reais nesse fabricante. Tem mais maniquim aqui com mais cores pra vocês. mais exposto e tal. Tem no vestido longo aqui também. No tecido viscolinho também. Mais um fabricante que você precisa ter aí na sua lista de fornecedores. Deixa eu mostrar aqui agora um cartãozinho. Cissaris. É isso? Cissaris, tendência feminina. Deixa eu mostrar também o WhatsApp. E o Instagram. A minha entrega nos ônibus? 20 peças. Faz correios? Somente ônibus, né? Perfeito, pessoal. Ele entrega nos ônibus pra vocês a partir de 20 peças, tá bom? Então já entra em contato com eles lá pelo WhatsApp. Pede mais informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado Brás. E também segue ele lá no Instagram. Pra não perder nada que ele vai postando. Mais um contato muito bacana. Que o Conectado Brás achou pra vocês? Aqui dentro do Cadreira da Juta. Pessoal, no Cadreira da Juta, a gente encontra os modelos mais bacanas aqui do Brás. Não é mesmo? E mais um fabricante aqui, ó. Com modelinhos de macaquinho. Tem vestidinho também. E com muita cor variada. Dessa vez a gente tá aqui no box... No box 177 ou 151? 151. No box 151. Com muitos modelinhos variados. E a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo bacana. Vamos começar pelo de manguinha única ali, ó. Deixa eu mostrar ele de pertinho pra vocês. De babadinho. Tem a cordinha também pra amarrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se... Ah, é um macaquinho. Só um macaquinho. De quanto macaquinho, amiga? 40. Pessoal, 40 reais no tecido Duna. Por tamanho? No tamanho único. Duvidinho de amarrar? 45 reais. Olha que legal, pessoal. Desse modelinho tem bojo e tem forro também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Desse vestidinho por 40 reais? 45. 45. Por 45 reais. Mais cores dele tem? São essas aqui? Essa aqui. Essa aqui. Pessoal, olha a quantidade de cores variadas. Tem no branco, tem no preto, tem no vermelho, tem no pink, tem laranja, tem verde, tem verde lima também ali embaixo. Muita cor bacana pra vocês, tá? E mais uma delinha aqui, ó. De manga única. Já vi que tem bojo também. No tecido Duna. Ele é um vestidinho também forrado. Por quanto, amiga, é desse? 40. 40 reais. As cores dele são essas? 40. Essa aqui. Pessoal, e olha a quantidade de cores também que tem, ó. Tem no areia que tá vendendo bastante. Tem laranja, tem preto, tem verde, pink, rosa, lilás, verde bandeira. Muita cor variada mesmo pra vocês, tá? E mais um modelinho aqui, ó. De manguinha. No tecido Duna também. Mais um vestido. Mais um vestido. Forrado também. Por quanto, amiga? 45. 45 reais o de manguinha. E o do lado, o macaquinho. E esse modelinho de macaquinho por 40 reais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Macaquinho. No tecido Duna também, tá? Desse aqui é o mesmo, tá? Muito bacana. Desse também é o mesmo. As cores são essas aqui? Sim. E olha a quantidade de cores pra você ter aí no seu estoque. Tem no azul, tem no branco, tem no verde lima, tem no areia que tá vendendo bastante. E não pode faltar aí na sua loja, tá? Mais um fabricante. Que eu vou mostrar pra vocês aqui um cartãozinho. WBW e Ordan. A minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 20 peças. Faz correios? Não. Somente ônibus, né? Pessoal, eles entregam nos ônibus a partir de 20 peças, tá bom? Então já entra em contato com eles lá pro WhatsApp. Pede mais informações. Não esquece de falar que veio aqui no Conectado Abraço. E também segue eles lá no Instagram. Pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana. Hoje a gente vai mostrar fornecedores aqui dentro do Shopping Abraço. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica até o final. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pra não perder nada que eu posto por aqui. E agora, sem enrolação, bora pro V. Mais um contato muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui dentro do Shopping Abraço. Modelinhos, ó. No Paetê. Olha como tá bacana. Tem conjuntinho, tem body, tem short. Tem muitos modelinhos assim, ó. De vestidinho. E também no tecido corino. Mais um fabricante de moda balada, de moda festa. Aqui dentro do Shopping Abraço. Você precisa ter aí na sua lista. Vamos começar perguntando o preço dessa Bomber. Não tá bacana essa Bomber? De Paetê. Tem na parte de trás, no crepe. Muito bacana. Amigo, dessa Bomber era de quanto? R$45,00 a Bomber. E a pantalona? R$75,00 a pantalona. São por tamanho elas? Tamanho MG. Tamanho MG? Olha que legal, pessoal. Tamanhos MG pra vocês, tá? Tem também assim, ó. Conjuntinho de manga longa. Olha como tá bacana esse modelo. Também no paetê de saia mais o cropped. R$30,00 o cropped e R$30,00 também a saia. Por tamanho elas? No tamanho único, tá bom, pessoal? Conjuntinho por apenas R$60,00. E olha ele ali, ó. Em outras cores pra vocês, ó. Tem no pink, tem no verde. Tem no branco ali em cima. Muito bacana. Tem também um dos modelinhos, ó. De body no tecido cirrê. De quanto body mesmo? Pessoal, por apenas R$25,00. E tem outras cores pra vocês, tá? Ó, deixa eu mostrar de perto. Aqui, ó. Tem de oncinha também, muito bacana. Dessa camisetinha de quanto, amigo? A de paetê? R$30,00 no tecido paetê. Dos body são de quanto? R$30,00 os modelinhos de body. Olha como tá bacana. Também no tamanho único todo, trabalhado aqui, ó. No paetê. E com crepe, tá bom? Na base dele. Tem também shortinhos, tem saia. Tem muito modelo variado. Nesse fornecedor, aqui, ó. No box 606, no térreo do Shopping Obrás. Deixa eu mostrar mais esse fornecedor. Modinhas Reimar. Amigo entrega nos ônibus? A partir de 10 peças. 10 peças? Faz entrega nos correios? Somente ônibus, né? Pessoal, mais um fornecedor que entrega nos ônibus pra vocês a partir de 10 peças, tá bom? Então a gente entra em contato com ele lá pro WhatsApp. Pede mais informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado Obrás. Também segue ele lá no Instagram. Pra não perder nada que ele vai postando. Mais um contato muito bacana que o Conectado Obrás achou pra vocês aqui no Shopping Obrás. Mais um fabricante muito bacana pra vocês aqui no Shopping TR. Aqui no TR, no Shopping Obrás. Agora a gente tá aqui, ó. No box 564. E a gente vai mostrar uma nova loja aqui pra vocês. De modelinhos no tecido Duna. Tem também assim, ó. Que tecido é essa, amiga? Viscosa e trabalhado. No tecido viscosa também, ó. Todo trabalhado. Olha como tá bacana. E bem na entrada aqui, ó. Do Shopping Obrás. Bem em frente. O Shopping da Juta, tá bom? E a gente vai lá dentro mostrar os modelinhos. Vai mostrar muita cor variada pra vocês. Olha como tá linda essa loja. Com muito modelo bacana e com muita cor variada pra vocês, tá bom? Um conjuntinho floral. É de quanto a menina? 50 reais. 50 reais. É por tamanho? É por tamanho único. É por tamanho único. Olha que legal, pessoal. Todos os modelinhos no tamanho único e vestem até o 42 pra vocês, tá? E esse modelinho aqui, muito bacana, são essas cores aqui, amiga? São essas aqui? Olha que legal, pessoal. Desse conjunto, você encontra tanto estampado como também colorido. E olha a quantidade de cores variadas no tecido duna que você encontra aqui. Quanto mais, amigo, o conjunto? 50. 50 reais. Pessoal, cropped mais a saia midi. Muito bacana esse modelo. E mais um modelinho aqui, ó. De ciganinha. De cropped de ciganinha mais a saia midi também. Por quanto, amiga? 50 reais no atacado, no tecido? No tecido duna. Deixa eu mostrar de baixo pra vocês, ó. Olha como é bem trabalhada a costura dele. Tem um elástico aqui da manguinha. São essas cores? Olha que legal, pessoal. E a mesma coisa, tá? Todos os modelinhos desse fabricante, você encontra muita cor variada. Tem cor lisa e tem também estampado pra vocês, tá bom? Então, na hora de fazer o seu pedido, Pergunta a cor, que ela vai te formar tudo certinho. E você vai fazer o seu pedido aí pelo WhatsApp. E mais um modelinho aqui, ó. É um vestidinho, né, amiga? Esse aqui? É um macaquinho? É de quanto macaquinho? 45. 45 reais. É no tecido? Duna. No tecido duna também estampado. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo duna estampada. É mais liso, né? É, agora eu tenho um pedido novo aqui na estampada. Ah, olha que legal, pessoal. Novidade pra gente aqui, ó. Tem também assim, ó, mais modelinhos pra vocês. Tem esse aqui, ó, de cropped. Mais um shortinho. De quanto, amiga? 40. Pessoal, por apenas 40 reais. Com o bojo, duas peças pra vocês, tá? Vamos continuar mostrando aqui. Esse é vestidinho? Não. Macaquinho também, por quanto? 40 também. Macaquinho no tecido duna por 40 reais. As cores dele estão tão fáceis aqui pra gente mostrar? Olha. No liso e tem estampado. Tem liso e tem estampado. Olha que legal, pessoal. Tem todas essas cores aqui, ó. No liso. Tem preto, tem laranja. Aliás, tem todas as cores que vocês imaginarem nesse tecido, tá? Tem branco, tem muita cor variada mesmo. E tem também assim, ó, estampado. Olha como tá bacana. As cores e estampas desse fabricante. Tem também assim, novo escolhinho. Ah, bacana. Vestido ou macaquinho? É o vestido. Por quanto, amiga? É 40. 40 reais. E esse tem grade pra vocês, tá? P, M e G também. Mais um modelo muito bacana que você encontra nesse fabricante. Vou mostrar aqui, ó, mais um modelinho pra vocês. Também no tecido duna. Macaquinho com elástico aqui na cintura. Por quanto, amiga? 45. 45 reais pra vocês aí, tá? Mais um fabricante. Aqui no box 563, no térreo do Shopping Abras. Uma loja nova aqui pra você conhecer e ter aí na sua lista de fornecedores. N Look Modas. A minha entrega nos ônibus? 15 peças. No Buraco Quente também? Tem loja aqui e também tem lá no Buraco Quente, tá bom? Faz correios? Não. Somente ônibus, né? Não. Pessoal, eles entregam nos ônibus a partir de 15 peças. Então, gente, eu entro em contato com eles lá pelo WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado do Brás e também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando. Mas um contato muito bacana de uma loja nova aqui no Shopping Abras, que o Conectado do Brás mostrou pra vocês. Fabricante muito bacana pra vocês aqui no térreo do Shopping Abras. Olha o que a gente achou aqui agora, ó. Modelos de calça com cinto. Tem projetinho no Paetê. Tem também assim, ó, no Lorex. Muito bacana. E tem muitos outros modelinhos nesse fabricante. Deixa eu mostrar aqui o nome, ó. Rosibela. Mais um fabricante aqui no Shopping Abras, que você precisa ter aí na sua lista de fornecedores. E a gente já começa assim, ó, com promoção. Body por apenas R$ 20,00 no tecido Lorex. E tem várias cores pra vocês, tá, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês. Olha que bacana. Muita cor variada pra você. Tem também assim, ó. Modelinho de shortinho. Amiga, do shortinho é de quanto? R$ 30,00. Ele é por tamanho? Um tamanho único por R$ 30,00. Pessoal, olha que bacana. Com cinto na mesma cor do tecido. Tem o bolsinho aqui do lado também. E muita cor variada pra vocês, tá? E das sainhas no corinho é de quanto? R$ 35,00. R$ 35,00. Tem o detalhe aqui, ó, do zíper na lateral. Desse modelo, ele tem pérolas coladas. Olha que legal. Dá apenas R$ 35,00. São pro tamanho? R$ M&G. R$ M&G? Olha que legal, pessoal. E tem grade. R$ M&G pra vocês, tá? Do conjuntinho de quanto, amiga? R$ 75,00. R$ 75,00 o conjuntinho de cropped mais o short saia no tecido PET. Muito bacana. R$ 75,00, né? Dessa site quanto? R$ 35,00. R$ 35,00 vem sem o cinto, né? R$ PM&G também. Olha que legal, pessoal. R$ 35,00 P-M&G. E também o modelinho assim, ó, de pantalona mais o cropped. Por quanto, amiga? R$ 100,00. R$ 100,00, editor, coloca aí na tela. R$ 100,00 no atacado. São pro tamanho, amiga? R$ M&G? Olha que legal, pessoal. E tem tamanho pra você, tá? Tamanho M&G também. Dois cropped são de quanto? R$ 12,00. Doze? Você falou R$ 12,00 só isso? Olha que bacana, pessoal. Prova de pro apenas R$ 12,00 no atacado. Última lista, são essas cores aqui, né? É R$ 30,00 ele. Perfeito, pessoal. Desse modelinho, por apenas R$ 30,00. E tem três cores muito bacanas pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, no manequim de pertinho. Olha como tá bacana, com bojo. Muito bacana esse modelo. E da calça de quanto? R$ 60,00. Essa flare, ela é pro tamanho? PMG. Em que tecido? No cirré? Olha que legal, pessoal. No tecido cirré, com cinto flare, por apenas R$ 60,00. Mais um modelo muito bacana. Que você encontra nesse fabricante? Aqui no box R$ 318,00 e R$ 319,00, no térreo do Shopping Abraço. Rose Bela. Amiga que entrega nos ônibus? A partir de muitas peças. 10 peças? Faz correios? Pois não, somente ônibus. Pessoal, é entrega nos ônibus, a partir de 10 peças, tá bom? Então, gente, contato com ela lá pro WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado Abraço. Também segue ela lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando. Mais um contato muito bacana. O Conectado Abraço achou pra vocês de moda balada, aqui no Shopping Abraço. Mais um fabricante muito bacana pra vocês, aqui no térreo do Shopping Abraço. Olha como tá bacana aqui os modelos de crop. Já vi que também, ó, tem conjuntinho no lurex, tem no PET, cada um mais lindo que o outro. E vamos começar por esse modelinho de cropped, que tá muito bacana, no Shopping Abraço. Deixa eu ver se tem bojo. Com bojo, tá, pessoal? E muita cor variada. Por quanto amiga desse modelo? Só o cropped, tá sendo 22. 22 o cropped, no atacado, mínimo de quantas peças? 6 pecinhas. Ó, que legal, pessoal. 6 peças e pode ser variada, tá? Ou seja, paga valor de atacado. E a saia de quanto? 38 o atacado. 38 reais a saia no atacado. Tamanho único? No tamanho único. Todos eles no tamanho único, pessoal. Mais um conjuntinho aqui agora pra vocês, no tecido suplex, com bojo também, ó. Cropped, com um cordãozinho aqui no meio do bojo e do lado também da saia, tá? Conjuntinho de quanto, amiga? Suplex tá 32. 33 reais o conjunto completo pra vocês no atacado. E do de paetê? Pai de paetê tá 58 reais. 58 reais. Pessoal, olha que graça que tá esse modelo de cropped, de amarrar também, mais a sainha. Muito bacana, com preço muito bom pra vocês. Lembrando que é no tamanho único, tá bom? No Lurex, de quanto, amiga? É o conjunto que tá caindo a 40. Ah, é o conjunto, pessoal, ó. Cropped mais a sainha. Só mostrar aqui pra gente, ó. Ele se separa por apenas 40 reais. Mais cores dele tem? Tem duas variações em cores, mas a maioria só tem mais de duas cores. Olha que legal, pessoal. E ela já tá me informando que tem muita cor variada pra vocês, tá bom? Então, na hora de fazer o seu pedido, pergunta pra ela as cores disponíveis, que ela vai te informar tudo certinho. Desse conjunto, gente, quanto? Tá saindo 60. 60 reais, mais um conjuntinho de paetê, de cropped, mais a saia, muito bacana. Tem agora esse modelinho de cropped, que vende bastante, olha como tá bacana. De viscolaicra, mais a manguinha de paetê também. Por quanto cropped, amiga? Só cropped de 22. Só cropped de 22. E a saia? 30. 38 reais. Também no tamanho único pra vocês, tá? Pessoal, e nesse fornecedor, vocês encontram muitos modelinhos de cropped. E com muita cor variada. Deixa eu mostrar aqui, ó. De paetê, por exemplo, ó. Tem no fluxo, tem no rosê, tem no preto, tem no vinho. Tem muita cor legal pra vocês, tá? E a mesma coisa nos modelinhos de suplex. Tem no preto, tem no branco, que não pode faltar. Tem até amarelo, tem no fluxo, muitos outros modelos também pra vocês. De modelinhos de cropped, também ali, ó. No tecido lurex. Todos os modelos de lurex são 17 na casa, menos manga longa pra 22. Perfeito, pessoal. Modelinhos de lurex por apenas 17 reais. E o de manga longa por 22 reais. Continuando, a gente vai mostrar pra vocês aqui agora, ó. T-shirt. Olha que bacana que tá os modelinhos. A t-shirt é de quanto? 15, o do cropped de 14. E do Ciamori ali, com a manguinha de paetê, pra apenas 22 reais. Preço muito bom pra vocês também. Nos modelinhos de t-shirt. E tem outros modelos, tá, pessoal? Olha que legal. Aqueles montados de outras formas. Cropped mais a saia, que é sucesso paetê. Tem também no lurex cropped mais a saia. Por quanto esse conjunto? 40. 40 reais, pessoal. Cujuto de cropped mais a saia no lurex. Lembrando que atacado a partir dessas peças, tá bom? Mais um fabricante aqui no térreo do Shopping Obrasa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um cartãozinho. Gata luxuosa. Venda somente no atacado. Muito importante. Não vai esquecer aí. Deixa eu mostrar aqui um cartãozinho. A minha entrega nos ônibus? Entrega. A partir de 20. 20 peças? Tem site também. Tem site também? Olha que legal, pessoal. O site, ele tá aqui? Tá saindo na descrição do catálogo. Ah, perfeito. E vai ter lá no... Também, né? Perfeito, pessoal. Mais um fabricante muito bacana. E esse tem site pra você comprar online. Envia pelos correios? Envia pelos correios. Por causa do site, é pra envio dos correntes. É verdade, é verdade. É verdade. Pessoal, no site, você consegue comprar no atacado e eles enviam. E no varejo também? Varejo também. Olha que bacana, pessoal. Um fabricante que vende no atacado e no varejo também, tá bom? Então já entra em contato com eles lá pelo WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que vinha aqui no conectado do braço. E também segue eles lá no Instagram, pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana, que envia pelos ônibus, pelos correios e tem site. Então você pode comprar tanto no atacado, quanto no varejo. Mais um contato muito bacana, que o conectado do braço achou pra vocês, aqui no Shopping Obras. Loja, pessoal, loja 609. Gata luxuosa. Feita com o prazer de se vestir. É isso aí. Vamos pro nosso contato. Pessoal, chegando em mais um fabricante muito bacana pra vocês. Aqui no Shopping Obras, no térreo. Loja Mega Amei. Já tem o Instagram aqui pra vocês. Muitos modelinhos no tecido lurex. Tem conjunto. Tem modelinhos de cropped. Muito modelo variado pra vocês. Nesse fabricante, aqui dentro do Shopping Obras. E a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo bacana aqui. Tem muitos modelinhos assim, ó. De conjunto, de cropped, de mais saia. E a gente vai começar por eles. Vamos começar por esses modelinhos aqui? Amigo, do treino de conjunto, eles são de quanto? 36 de conjunto. 36? Isso. Que bacana, pessoal. Preço muito bom pra vocês, ó. Conjuntos por apenas 36 reais. O cropped, mais a saia. São pro tamanho ou tamanho único? No tamanho único. No tamanho único. Veste mais ou menos o que? Um... MG? Sim. Tem esse modelinho aqui, ó. Com uma cordinha muito bacana aqui. Franzidinha na perna. E todos os modelinhos tem esse monte de cor variada, né? Pessoal, olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante, ó. Tem no preto, tem no verde, tem no pink, tem vermelho, tem rosa. Muita cor mesmo aqui pra vocês, tá bom? Tem mais modelinhos aqui pra vocês, ó. De cropped, mais a saia. Muito bacana. Amigo, e as fotos, elas tem lá no WhatsApp? No Instagram? Isso. Perfeito, pessoal. Tem fotos pra vocês lá no Instagram. Pra você que revende, pra você que tem a sua loja online. Ou física também, né? Você pode usar as fotos pra revender, tá bom? Tem os modelinhos também, ó. De cropped. Muito modelinho de cropped pra vocês. Deixa eu mostrar ali em cima. Olha que legal. Amigo, os cropped são a partir de quanto? R$13,00. R$13,00? Olha que legal, pessoal. Tem cropped a partir de R$13,00 nesse fabricante, tá bom? E a mesma coisa, tá? Com muita cor variada. Tem estrado. Tem no tecido suplex, né? É no suplex deles, né? Tem no suplex, tem no rex. Tem no? Sique. No Siree também, muito bacana. Mais um fabricante que você precisa ter aí na sua lista de fornecedores. Loja Mega Amei. Aqui, ó. Pertinho da entrada do Shopping ao Brás, tá bom? Mais um fornecedor que eu vou mostrar pra vocês aqui. Um contato. Deixa eu pegar aqui o cartãozinho. Mega Amei Modas. Amigo entrega nos ônibus? Isso. A partir de quantas peças? A partir de 10 conjuntos. 10 conjuntinhos? Via também pelos correios? Isso. Olha que legal, pessoal. Mais um fabricante que envia nos ônibus e nos correios pra vocês, tá bom? Tudo isso a partir de apenas 10 conjuntinhos. Então, gente, contato com eles lá pro WhatsApp. Não esquece de falar que vivo aqui no Conectado do Brás. E também segue ele lá no Instagram. Pra não perder nada que ele vai postando. Mais um contato muito bacana. Aqui no Conectado do Brás. Achou pra vocês? Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês. Aqui na feirinha da madrugada. Dessa vez a gente achou aqui, ó. Modelos de macaquinho, de vestidinho. Tem calça também. Tudo no tecido duona. Muito bacana. Um modelo mais lindo que o outro. E tem muitos outros modelos, ó. Tem biquíni. Tem também maiô no suplex. E a gente vai mostrar esse monte de modelo variado aqui pra vocês. Hoje a gente tá aqui, ó. Na rua Rodrigues dos Santos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bem pertinho da rua Oriente. Perto do Red Shopping também. Muito fácil de você encontrar. E a gente vai começar pelos modelinhos aqui, ó. De biquíni. Biquíni no tecido suplex. No tamanho único, tá bom? Por apenas R$15,00. Pessoal, R$15,00 no atacado. E no varejo por apenas R$20,00. Lembrando que 6 peças você já paga valor de atacado. E pode ser variado, tá? Tem também maiô no tecido suplex também. Tamanho único e com bojo. Pessoal, por apenas R$20,00 no atacado. E se você for levar uma peça, você paga R$25,00, tá bom? Continuando. Temos também assim, ó. Macaquinho no tecido viscolhinho. Com bojo. De amarrar aqui nas costas, tá bom? Muito bacana esse modelo. Por apenas R$35,00. E tem muita cor variada pra vocês também, tá? Tem também assim, ó. Modelo de pantalona. Com a correntinha aqui na cintura. Pra enfeitar. Muito legal esse modelo. Com elástico aqui na parte de trás. Muito bacana. No tecido Duna. Nos tamanhos M, G e GG. Por apenas R$35,00. É isso mesmo. Grade completa e com preço muito bom. No tecido Duna. E agora a gente vai ver aqui, ó. Macaquinho no tecido Duna também. Tamanhos M e G. Esse daqui é de manguinha, tá bom? Olha que bacana. Tem o elástico aqui na manguinha. Muito legal. E tem muita cor variada pra vocês. Desse modelinho. Você paga apenas R$40,00 no atacado. E R$45,00 no varejo. As cores, ó. Tem no pink. Tem no verde. Tem no areia aqui. Tá vendendo bastante nessa época. Tem no laranja. Tem no preto também. Que vende bastante. E não pode faltar muita cor variada nesse fabricante. Tem no fúcsia e no verde lima também, tá bom? Agora olha que graça que tá esse modelinho de manga única. Com a fenda aqui do lado. De amarrar aqui na cintura. Macaquinho também no tecido Duna forrado. Olha que bacana que tá esse modelo. E por apenas R$45,00. Nos tamanhos M e G, tá bom? Olha como tá bonito também. Esse modelinho aqui, ó. De manga longa. Vestidinho de amarrar também. Aqui na cintura. Tem a fenda aqui do lado. Manga única. Também nos tamanhos M e G. Por apenas R$40,00. Vários modelinhos pra vocês. Tem de macaquinho. Tem de vestidinho. É um excelente fabricante pra você ter aí na sua lista de fornecedores. E o fornecedor é o Sairi Confecções. Mas o fabricante que entrega nos ônibus e nos correios. A partir de apenas 6 peças. 6 peças também você já paga o valor de atacado, tá bom? Então já entra em contato com eles lá pela gizap. Pede mais informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado do Brás. E também segue eles lá no Instagram. Pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana. Que o Conectado do Brás achou pra vocês. Aqui na feirinha da madrugada. Pessoal, chegando em mais um fabricante muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó. Camisetinhas do Brasil. Dois modelinhos pra vocês, tá bom? Tem t-shirt. Tem também assim, ó. Crop de de amarrar. No tecido visco lycra. E com muita cor variada pra vocês, ó. Tem no preto, tem no verde. Tem a amarelinha. Tem no azul também. Tem no branco também. Aqui tá bem bacana. E tem muitos outros modelos. Nesse fabricante. Aqui, ó. Na rua Rodrigues dos Santos. Bem em frente o número 593. Tá bom? Muito fácil de você encontrar. E a gente vai começar pensando o preço. Dessas camisetinhas do Brasil. Amigo, 10 camisetinhas do Brasil de quanto? 15. 15 reais. Pessoal, 15 reais. Ela é por tamanho ou é o tamanho único? Tamanho único. No tamanho único, por apenas 15 reais. Dos dois modelinhos, tá? E, como eu já tinha falado pra vocês. Com muita cor variada. Muito bacana esse fabricante. Que variedade de modelos e de cores também. Desse outro com paetê é de quanto, amigo? Dá camisinha de 15. 20 reais. A calça lipa é de quanto? 60 reais. Calça lipo pra vocês. PMG, GG? MG? Ah, perfeito, pessoal. Calça lipo tamanho M e G pra vocês, tá? Desse modelinho de saia tá vendendo bastante agora. Dá saia de quanto, amigo? 25 reais da saia no tecido Duna. Tem um elástico na cintura, tá bom? De amarrar. Muito bacana esse modelo. E desse vestidinho de quanto, amigo? O vestidinho de quanto? 3. 3? O vestido. É, o vestido. 45 reais. Pessoal, olha que bacana. Vestidinho por apenas 45 reais. Também no tecido Duna. Tecido que não encolhe e não amassa, tá? Muito modelo bacana nesse fabricante. Aqui na feirinha da madrugada. Na rua Rodrigues dos Santos. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora o cartãozinho. A minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? De 10 peças? Faz correios? Não. Correios não. Somente ônibus, né? Sim. Pessoal, eles entregam nos ônibus a partir de 10 peças, tá bom? Então já entre em contato com eles lá pelo WhatsApp. Pede mais informações. Não esquece de falar que eu aqui no Conectado Brás. E também segue eles lá no Instagram. Para não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana que o Conectado Brás achou pra vocês. Aqui, ó. Na feirinha da madrugada. Mais um fabricante muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó. Olha que bacana que tá essas estampas. De vestidos no tamanho grande pra vocês, tá? Tem de manguinha, tem de regatinha ali, ó. De amarrar. Muito, muito bacana. E tem muita estampa variada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a quantidade de estampas que você encontra nesse fabricante. Somente estampas exclusivas no tecido viscolinho, né amigo? É de sim. Viscolinho, eles são por tamanho ou tamanho único? Por tamanho único, GG. Tamanho único, GG. Então vai de 44, 46, né? Mais ou menos. Perfeito. O tecido de manguinha de quanto? 3 por 100. 3 por 100. E o de regatinha? 2 por 100. Todos eles 3 por 100? Olha que legal. Posso variar? Posso pegar um de cada modelo? Olha que legal, pessoal. 3 por 100 nesse fabricante e você pode variar, tá? Tem assim de regatinha, tem de manguinha. Tem de manguinha também. Olha que graça que tem esse modelinho, ó. De manguinha. Tem um detalhe de amarrar aqui na manga. Muito bacana. E todos eles no viscolinho. Mas o fabricante aqui na Rodrigues dos Santos, em frente ao número... 36. 4 por 100 e 6? 26. 26. Pessoal, em frente ao número 406, aqui na Rodrigues dos Santos, muito fácil de você encontrar estampas exclusivas de vestido no tecido viscolinho. Deixa eu mostrar pra vocês mais desse fornecedor. Mayumi Modas. Amigo que traga nos ônibus? É sim. A partir de quantas peças? É... 20 peças. 20 peças? Desculpa, pode falar. Tem mais que 20 modelos. Tem 20 modelos? Tem mais modelos. Olha que legal, pessoal. E ele já tá me informando aqui que tem mais modelos lá no Instagram. E ele envia a partir de 20 peças. E essas 20 peças você pode variar, tá? Pode pegar lá como quiser. Então, já tira o print. Tem o número de trás também. Número de trás também? Opa. Tem mais um número aqui atrás. Ah, aqui, ó. Ales. 11930066162. Mais um contato muito bacana aqui. Entrega nos ônibus. Amigo que faz correios? Correios, entrega? Pode ou não? Pode ou não? Somente ônibus? É, somente. Perfeito. Mais um contato muito bacana que entrega nos ônibus a partir de 20 peças. E pode ser variada, tá? Então, já tira o contato com eles lá pelo WhatsApp. Pede mais informações. Tira um print do Insta pra não perder. E também segue ele lá pra não perder nada que eles vão postando, tá? Mais um contato muito bacana que o Conectado do Brás achou pra vocês aqui na Rodrigues dos Santos. E diz a mais um vídeo aqui no Conectado do Brás. Meu nome é Alexandre e eu te mostro os melhores fornecedores desse universo de compras. Hoje a gente tá aqui na feirinha de rua da Rua Rodrigues dos Santos, procurando muito contato bacana pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nada que eu posso por aqui. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Um fornecedor muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó, calça e saia. Tem saia lipo, tem calça lipo também. Tem esse modelinho de calça com cinto muito bacana. E todos eles, pessoal, por tamanho. E a gente vai apertar o preço de todos eles, tá bom? Bom, vamos começar perguntando o preço dessa disco. Amigo, desse modelinho de quanto? R$30. Ela é por tamanho? Do PGG? R$30. PNGGG, grátis, completa pra vocês. E também, ó, saia lipo. Quanto é lipo? R$30. Além de que tecido? Suplex Power? Olha que legal. Essa R$35. Essa R$35, olha que legal, pessoal. Mais um modelinho de short size, esse modelo, né? É short saia por apenas R$35 com o cinto na mesma cor do tecido, tá? Tem modelinho assim também. Olha que legal esse modelinho. Com um rasguinho aqui no joelho. Desculpa, amigo. R$45. Por R$45. Tem o detalhe aqui, ó, do zíper na perna. E todos eles com grade completa. E os modelinhos, ó, lipo. Desse modelinho também, sem ser lipo. E calça com cinto por apenas R$55, tá? Desse modelinho, por exemplo, ó, Tem o zíper aqui na cintura e também na barra. Muito bacana. Tecido de qualidade e grade completa. Aqui na feirinha da Rua Rodrigues dos Santos, que funciona das 7h ao meio-dia. Tem aqui, ó, na Rodrigues dos Santos, bem em frente o shopping, Bolívia. Mais um fabricante que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar um cartãozinho aqui, ó. Modas Arcangel. Amigo que traga nos ônibus? A parte de quantas peças? Quatro peças? Faz correios? Correios? Correios não, somente ônibus, né? Pessoal, ele entrega nos ônibus a partir de apenas quatro pecinhas, tá bom? Então, já tem um contato com ele lá pro WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que eu aqui no Conectado Brás, também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que ele vai postando. Faz um contato muito bacana aqui no Conectado Brás, acho pra vocês aqui na feirinha de rua da Rodrigues dos Santos. Pessoal, o fabricante dessa vez é de crop de modal, e olha a quantidade de modelos que a gente encontra nesse fabricante. É de regatinha, tem manga longa, e todos eles têm muita cor variada, e a gente vai apontar o preço desse monte de modelo bacana aqui na feirinha da rua Rodrigues dos Santos, tá? Vamos começar por esse modelinho de manguinha. Amigo, esse de manguinha é de quanto? Esse de manguinha? Esse de manguinha é de 35. 35 de manguinha. Desse de regatinha? 30. 30. Esse também 30? Esse é de 25, velho. Esse, ó, que legal, pessoal. Desse verde, por 25 reais, são essas cores aqui, né? E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem no branco, tem no verde, tem no preto, tem no fúcsia, tem no laranja, tem muita cor variada pra vocês, tá? Esse é de quanto? 30 reais também. São essas cores aqui, né? Pessoal, e olha como tá uma graça aqui as cores, ó. Tem no areia, tem no pink, tem no azul clarinho, tem no lilás, tem no off também, que tá bem bonito. Tem também de manguinha longa. O de manguinha longa é de quanto? 50 reais. Olha que legal, pessoal. 50 reais de manga longa. Muito bacana. Tem outras cores pra vocês, tá? Desse modelinho aqui, por exemplo, seja de 30, né? Pessoal, 30 reais, e olha a quantidade de cores que você também encontra nesse fabricante, ó. Tem no preto, tem no... Tem no verde lima, tem no verde bandeira, tem azul clarinho, tem fúcsia, tem vermelho. Todos os modelinhos com cores variadas pra vocês. Esse off aqui, ó, pra mim, é o mais bonito, tá? Muita cor variada é nesse fabricante. Aqui bem... Aqui bem na esquina... Que rua é essa, amigo? Henrique Dias. Bem na esquina da rua Henrique Dias com a Rodrigues dos Santos, tá bom? Aqui na feirinha de rua da rua Rodrigues dos Santos. A minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? Posso falar 10? Posso falar 10? Faz os correios também? Olha que legal, pessoal. Mais um fabricante que entrega nos ônibus e nos correios a partir de 10 peças, tá bom? Então, já tem contato com eles lá pro WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que eu ia aqui no Conectado do Brás, que também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana de crop de modal, aqui na feirinha de rua da Rodrigues dos Santos. E tem fotos lá no Instagram, né? Instagram também. Legal, pessoal. E tem fotos pra vocês lá no Instagram, tá bom? Então, corre lá e não esquece de falar que fui o primeiro aqui no Conectado do Brás. Bom, mais um fabricante muito bacana pra vocês. Dessa vez é de vestido longo. Olha como tá bacana. Todos os modelinhos no viscolhinho. Tem modelo grande, tem slim também e com muita cor variada pra vocês, tá? Esse fabricante fica aqui na feirinha da Rodrigues dos Santos, na esquina aqui, da Henrique Dias com a Rodrigues dos Santos, tá? E é mais um fabricante que a gente vai apontar preço, vai apontar tamanho e vai mostrar muita cor variada pra vocês. Vamos começar por esse modelinho de vestido longo de poá. É de quanto, amigo? Pessoal, por apenas 50 reais ele é tamanho único? Tamanho único e veste até um GG. Veste até um GG. Olha que legal, pessoal. 50 reais no tamanho único. Veste do longo e veste até o GG pra vocês, tá? Mais cores dele tem, amigo? Tem várias cores. Tá fácil aqui pra te mostrar? Só isso aqui? Tem, só. Pessoal. Uau, olha que legal, pessoal. Mais de 47 cores pra vocês nesse fabricante, tá? Tem estampado e tem muita coliza também, tá? Tem no preto, tem no Duna também, né, amigo? Tem na opção Duna também pra você, tá? Na viscose e no viscolinho. Olha que legal, pessoal. Nesse fabricante são três opções de tecidos, tá? Tanto na viscose, quanto no viscolinho e no Duna também. Tem mais um modelinho aqui, ó. Olha que bacana que tá esse modelo de vestido longo. Muito bacana. Por quanto desse, amigo? 50 reais. 50 reais no atacado. Minimo de quantas peças pro atacado? 5 essas? Olha que legal, pessoal. 5 essinhas. Você já paga valor de atacado. Tem também, ó, na estampa de onça, trend todo ano, né? Olha que legal. Vestido longo. Por quanto de manguinha? 55 reais. 55 reais pra vocês também no atacado, tá? Mais cores dele tem, amigo? Tem. É só essa aqui? É só. Olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Verde militar, verde bandeira, pink, lilás, fúlxia, laranja. Verde bandeira, verde militar. Tem de onça também que não pode faltar. E tem muitas outras cores de todos os modelinhos. Você encontra muita cor variada, tá? E todos os modelinhos tem fotos lá no Instagram pra você revender, tá? Muito bacana esse forcedor aqui na rua Rodrigues dos Santos em frente número 411. Também tem no Barão de Ladário também. Tem no Shopping Obrás também. Olha que legal, pessoal. Três opções de loja pra vocês, tá? Tem no Shopping Obrás lá no box 195 e lá na Barão de Ladário no número 980. Banca 15 e 16 e funciona da 1 às 5 e meia da manhã. Amigo, e aqui funciona que horário? Aqui a partir das 6 das 10 horas. Das 6 às 10. Olha que legal, pessoal. De segunda a sábado. das 6 às 10 você encontra esse fornecedor aqui com oficções MB. Vende no atacado e vende no varejo também. Envia pelos ônibus? Entrega o ônibus. A partir de quantas peças? 20 peças? Olha que legal, pessoal. Mais um fabricante muito, muito bacana que entrega nos ônibus e nos correios a partir de 20 peças, tá bom? Então, hoje em dia fica em contato com eles lá pelo WhatsApp e pede mais informações. Não esquece de falar que ficou aqui no Conectado do Braço e também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana que o Conectado do Braço achou pra vocês aqui na feira de rua da Rodrigues dos Santos. Chegando em mais um fabricante muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó, vestidinhos no tecido do Una. Tem no crepinho também muito modelo variado pra vocês e com muita cor. Aqui, ó, na Rodrigues dos Santos em frente, número 511 na feirinha de rua da Rodrigues dos Santos, tá? Vamos começar a pergunta do preço desse modelinho de cropped é no crepinho, né, amigo? É no crepinho? É. Quanto que é dele? 10 reais? Olha que legal, pessoal. E a gente já começou aqui com um preço muito bom pra vocês. Cropped por apenas 10 reais e estampado. Mais cores dele tem? Só essa aqui? É. segunda-feira vai chegar na reposição. De reposição? De reposição? De reposição. Perfeito, pessoal. E ele já tá me informando que tá chegando reposição pra vocês, tá? Perfeito. Desse outro cropped de quanto? 20 reais. 20 reais também. Muito bacana esse modelinho. Desse macaquinho de quanto? 40 reais. Olha que legal, pessoal. preço bom pra vocês. desse de manga longa. Esse manga longa vai ser... não vai ser mais pra fazer manga... Vai fazer manga curta agora. Perfeito. Então, pessoal, corre que são as últimas peças desse modelinho, tá? De manga longa. E ele é forrado? Ele é forrado e com bojo. Olha que legal, pessoal. Ele é forrado e com bojo. Por enquanto tem essas cores aqui, né? Tem que ter reposição vendo em todo lugar. Perfeito, pessoal. E todos os modelinhos você encontra muita cor variada. Tem também um modelinho que eu achei legal aqui, ó. De shortinho. Olha que legal que tá. Tá vinte. Vinte reais? Olha que legal, pessoal. Vinte reais. Forrado e tem muita cor variada. Tem no areia, tem laranja, tem pink, tem azul, tem verde bandeira. Muita cor bacana. Tem no preto também. Perfeito. Perfeito, pessoal. Hoje não tem no preto porque ele já vendeu tudo. Então, entra lá no Instagram, confere as novidades que ele vai postando. Deixa eu mostrar um cartãozinho, ó. Moda feminina Águas vivas. Deixa eu mostrar pra vocês também o WhatsApp e o Instagram. A minha entrega nos ônibus? É, o dia. A partir de quantas peças? Vinte peças, olha que legal, pessoal. Vinte pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês. Faz correios? Faz correios? É. Faz também? Olha que legal, pessoal. Entrega nos ônibus e nos correios a partir de vinte peças. E aqui que vocês tem banca lá no Family, né? É. E tem banca também lá no Family. Trabalhamos também na Feria da Madrugada Vitorugo. Na Vitorugo também? Olha que legal, pessoal. Três lugares pra você comprar, tá? Tanto aqui na Rodrigues dos Santos durante o dia tem também lá na Vitorugo na Feria da Madrugada. Oi? 511. 511, né? Perfeito. E também lá no Family na banca 61. Mais um fornecedor aqui na Rodrigues dos Santos bem em frente número, ó. Tchau.